Olha o arrastão! Olha o arrastão! Calma, sem pânico e sem frustração, pelo menos aqui. Falamos do arrastão de informação, do choque cultural, desse sarau, que é o diferencial. Coisas de qualidade pra todo o público e pra toda a gente. Aqui é sempre um incentivo pra você seguir em frente. Sendo assim, cola com a gente, vocês não vão se arrepender. E para quem não nos conhece, Grupo Agape, muito prazer. Vim a vontade, contem até três. Vai! Um, dois, três! Pode ser melhor, fiquem à vontade, contem até três. Vai! Um, dois, três! Satisfação e máximo respeito com a presença de vocês. Um, dois, três! Maravilhão! Eu queria... Eu queria... Matheus, obrigado aí, viu, Matheus? Eu sempre tinha tido.